Olá, aqui é a Ana Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Hoje eu vou gravar um vídeo de Amoxi e Book Haul também. Vou mostrar para vocês os últimos livros que chegaram para mim e vou abrir umas duas cartas com vocês. Gente, eu estava esperando ainda, eu estou esperando quatro compras chegarem, duas é Trocas do Scooby, outra do Clube de Autores e uma da Livraria Cristã. Então, vai ter mais um unboxing e depois desse próximo unboxing, eu acredito que só vai ter um unboxing lá para Black Friday. Olha lá, vamos ver como é que vai ser os preços da Amazônia mesmo. E eu vou começar a mostrar para vocês, então, os livros que eu recebi dos meus clubes de assinatura. O primeiro é esse aqui, Mãe Voltei, daquele clube que eu falo para vocês, do Letra Espírita. O meu está amassadinho assim, gente, mas foi queda mesmo, que a minha gata derrubou, tá? Tem uma detramação muito boa, ele vem com um marcador. Gente, estou sem óculos para ver se não reflete tanto, o pessoal estava reclamando. Só que eu não estou enganada, minha mão é doente. Deixa eu mostrar a diagramação para vocês, olha como é que a diagramação é boa. Espero que dê para focar aí, ó. Não esteja muito claro. Eu vou colocando aqui. Aí, gente, meu marido achou uma caixa de livros. Parece que o autor, ele desistiu e jogou tudo fora. Ele não achou uma caixa, ele achou várias caixas, ele trouxe para mim uma. E eu vou fazer até sorteio para vocês depois, se vocês tiverem interesse. E o livro é Partiu como o Pássaro e nós estamos ausentes. Aqui, eu acho que é meio que poesia, tá? Uma edição bem feitinha. Tem fotografias aqui atrás, ó, do autor. E se vocês quiserem que eu faça sorteio, comenta aí, ó, para mim. Que eu vou fazer, que tem vários exemplares ali. É aquela folha, tipo de revista. E eu vou fazer leitura, eu fiquei bem interessada, sabe? Fiquei triste também de saber que, gente, o livro novinho, tudo lacrado na caixa. E aí, da tag do mês passado, eu assinou a coradoria. Esse aqui, recebi esse livro aqui muito bonito. Do Murakami, que o pessoal fala bastante. Eu não tenho um livro dele agora, meu primeiro, né? Eu tenho uma curiosidade sobre esse autor. O pessoal fala muito bem. Quem falava muito era a Leila. Ela tinha um canal aqui. E a... Deixa eu tirar aqui para vocês também. Vem essa revistinha, né? Vocês não estão acostumados. E a... Virgínia, dos livros da Tuca, ela também gosta bastante desse autor. E eu quero ler em breve. Aí, de brinde, veio essa case aqui para livros. Que eu não vou nem tirar do plástico. Acho que todo mundo já mostrou. Material bem resistente. E aí, eu comprei, um tempinho atrás, mais um livro da Editora 2D, de pedagogia, para concurso. Eu não sei se eu já cheguei a mostrar esse livro. Mas eu acho que não. É um livro que tem um pouco de conteúdo e questões comentadas. Bem interessante para quem é da área. E aí, eu recebi da Madras, esse livro aqui, Os Guardiões das Dimensões, que eu estou devendo resenha para vocês. É um livro muito bonito. Veio com marcadores aqui. Mas, gente, ele é o segundo volume de uma série. E o primeiro não foi publicado pela Madras. Então, a Lana Tintock, eu fui atrás do primeiro livro. E aí, o primeiro livro eu achei na estante virtual. Que é esse aqui, Os Guardiões das Dimensões. E eu já estou fazendo leitura, mas eu estou ainda na página 100. Mas, em breve, assim que eu acabar, eu passo para o outro. E aí, eu trago resenha dupla, tá? Autor nacional. Aí, esses foram os livros aí do Book How. Agora, eu vou mostrar para vocês a minha segunda compra da... Daqueles livros da The Witch. Vocês lembram que eu falei que ia chegar? Eu abri, gente, porque eu estava muito curiosa para saber se vier a capa certa. Então, eu abri, mas eu coloquei de volta. Eu só dei uma espiadinha mesmo. Então, agora eu vou mostrar para vocês oficialmente aqui. Só quero os três que faltavam. E o primeiro, que eu vou mostrar que vai ser, acho que o último, né? A Senhora do Lago. Esse aqui. Ele é o mais grossinho. Tomara que não caia, gente, esses livros. Tempo de tempestade. E o batismo de fogo. Então, agora a minha coleção está completinha. E, gente, ainda tem uma caixinha da tag aqui. Que é a caixinha de agosto. Que eu já abri para ver o que eu quero. Mas eu fechei de novo para mostrar para vocês. E veio uma máscara que eu achei linda. Hoje eu vou no mercado fazer compra. E eu vou usar. Gente, eu já lavei essa máscara, tá? Eu tirei do plástico e já lavei. E coloquei aqui de novo só para mostrar para vocês. De brinde, gente, veio esse caderninho que eu achei uma gracinha. Olha só que bonitinho. Ele é folhazinha amarelada, sem pauta mesmo. Branquinho, amarelado. Aí veio um cartão aqui. Muito bonito esse cartão. Vocês lembram da época dos cartões de cartaz, gente? Como era fofo. E o livro é esse, gente. Eu achei lindo. Não conheço, não sei nada do livro. Eu nunca sei. Preciso ir usar a técnica. Vou colocar a caixa para cá. Gente, mas ele é tão lindo que eu fiquei apaixonada por essa edição. Olha só. Que coisa mais linda. Eu quero ver se eu faço logo leitura. Só porque eu achei muito bonito, sinceramente. E aqui é a caixinha, como sempre. E agora vamos para a melhor parte. Que é o quê? O unboxing da Amazon. Gente, eu faço vários unboxings. Mas sempre que é Amazon, o pessoal tem mais curiosidade. Por quê? Porque vocês gostam tanto que a gente gasta dinheiro com a Amazon. Inclusive, pelo amor de qualquer coisa. Compra pelo meu link. E me acompanha no Instagram. Porque lá no Instagram eu sempre estou mostrando promoções, tá? E também algumas coisas que eu compro, assim. Que vem só de uma vez, assim. Que eu não junto para fazer unboxings. Eu mostro por lá também. Leitura, enfim. E abri a caixinha. São só três livros, tá? Que eu comprei. Porque, gente. Ai, é tão prazeroso receber livros da Amadas. Ou da Amazon. E da Amadas também, né? Da minha parceira. O primeiro livro, gente. É esse aqui. Do Rousseau. Do contrato social. Da editora Penguin. Aqui, que é um selo da Companhia das Letras, né? Comprei porque é um livro que está sendo pedido na minha faculdade. Que eu faço filosofia, né? Já sou formada em pedagogia e faço filosofia. E aí, tinha outros livros que eu precisava comprar. Mas eu comprei só esse por enquanto. Porque eu não queria fazer uma compra muito grande, não. E aí, eu comprei do Stephen King. Sempre que eu posso, eu estou comprando algum livro do King. O Instituto. Porque ele estava no valor de R$39,00. Aquele do Rousseau estava R$24,00. R$90,00. Alguma coisa assim. Esse estava R$39,00. Já tinha uns dias. Aí, ele sempre estava assim. Saia do estoque. Voltava para o estoque. Saia do estoque. Voltava para o estoque. Falei, não. Vou comprar. Vou aproveitar. Porque os livros do King. Dificilmente ficam muito tempo com o preço mais baixo, né? Então, R$39,00 está ok. E o último livro, gente. É um livro que também sempre está esgotando. E quando tem, está caro para caramba. Que é o sexto volume da Roda do Tempo. Olha só, gente. Mas é grande. Meu Deus. E ainda falta o volume 2 para mim. Que eu não estou conseguindo achar em lugar nenhum. Um dia desse ficou disponível. Mas foi tão rápido, gente. Que não foi nem uma hora. Eu estava até de promoção. Ele esgotou. E eu não acho ele para trocar no Scooby. Em lugar nenhum eu estou achando esse livro. E aí, o sexto, ele ficou por R$37,00 alguma coisa. E ele sempre está R$60,00, R$70,00. Então, eu achei que foi um valor ok. E aí, eu resolvi pegar logo ele para garantir antes. Que ficou o outro que eu nunca consigo achar, né? E essa foi a minha compra, gente. A minha compra. Meu book haul. Meu unboxing. Meu tudo aí. Falta ainda chegar para mim umas quatro compras. E aí, quando chegar, eu vou fazer outro unboxing. Provavelmente, os livros de troca do Scooby eu vou mostrar só como book haul. Mas eu vou abrir com vocês lá no Instagram. Então, me siga no Instagram. Que é a Linalencar. Esse eu vou deixar aqui na descrição do bloco. Eu sempre deixo as minhas redes sociais. Eu sempre deixo o meu link da Amazon de compra. Para vocês compram e ajudam o canal. E também a minha wishlist. Caso vocês queiram me presentear com alguma coisa, né? E, gente. Falta só uns 20 livros para mim completar na coleção do Stephen King. Dos livros lançados no Brasil. Então, vai lá, né? Dá uma olhadinha lá. Vai que tem uma promoção. Dá uma força aí, gente. Que eu quero completar, gente. E 20 livros dá tipo mil reais. Que, nossa, o livro é caro. Senhor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não me inscreveu no canal, se inscreva. Deixe aquele joinha. Ative o sininho. E até a próxima. Tchau.